A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas a meia-noite ouviu-se um clamor. O esposo! Aí vem o esposo! O esposo, vem vindo. Saia-lhe ao encontro. O esposo, está vindo. Peguem suas coisas e venham depressa. Sarah, Anna, ele vem vindo. Vem vindo. O esposo, rápido, está chegando. A CIDADE NO BRASIL 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 Onde ela vai? Por favor, dê-nos de vós o azeite. Nossas lâmpadas estão se apagando. Não. Seja caso que nos falte a nós e a vós. E de antes aos que o vendem, e compreio para vós. Voltemos para buscar o azeite. A Zope. Procurem em toda a parte. Se encontrarmos, avisem-me. A gente tava indo ao quê? Encontrei-o! Dora, shibasho. Senhor! Senhor! Abre! Peço-te! Por favor! Abra! Abra para nós! Abra! Em verdade vos digo, não me conheceis. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém. Legenda Adriana Zanotto